No matter where we are Boa, que gritaria é essa? Que barulho é esse? Meu Deus! Boa, boa, boa! Oi, boa! Pega o bem! Ah? Exatamente, os ladrões, sabe aqueles, os caras que vem atrás do relógio lá do seu primo? E agora o que a gente vai fazer? Meu Deus! Não sei o que eu faço, vieram aqui e pegaram ele Ah, não sei se tem alguma ideia, sabe onde eu posso estar Não, eu faço a mínima ideia, você que sabe das coisas, não sabe? Gente, vamos entrar no carro e vamos atrás dele, tá bem? Ah? Ah! Quem é você? E aí, Ben Tennyson, eu sou o Vilgax Como é que você sabe meu nome? Eu sei muita coisa sobre você Por que eu tô preso aqui? Ah, é porque você tem uma coisa que eu tô precisando demais, cara Eu não tenho nada Tem, sim Fiquei sabendo que você tem aí um reloginho aí, o Omnitrix Não, não sou eu não Como assim? Eu vi você com ele, eu vi você se transformando Quê? Ele é seu? Digamos que sim Não, eu não peguei de propósito, por favor, me tira daqui Ué, se você me devolver ele, a gente pode fazer uma troca aqui Mas não tem como tirar, ele tá preso no meu braço Ah, tem como sim, eu sei um jeitinho de tirar ele Não, não, não O que você tá pensando? Não Ah, você vai ver Calma, pera, pera A gente pode negociar Pera aí, primeiramente, onde é que eu tô? Ah, então, você tá aqui no meu mundo, né Porque não tem como te prender naquele seu mundinho lá Porque senão, aquele seu avô e a sua prima ia atrás de você Ia conseguir pegar você Mas eu sou mais esperto Agora eu quero o relógio Meu avô vai vir aqui e vai acabar com você Me tira logo Me dá o relógio, aí eu te libero Ah, não tem como eu te dar o relógio E nem pense em arrancar meu braço É, isso é uma opção viável, né Porque você tá dificultando as coisas Não, 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 não Como é o nome desse mundo? Eu posso saber? Ah, não, melhor não Porque vai que, né, você avisa seu avô e ele vem aqui Não, vamos deixar isso aqui em segredo mesmo E como foi que você me achou? Ah, é fácil, eu rastreei o Omnitrix É, é muito fácil fazer isso Meu avô falou que isso aqui tá sendo rastreado Sim, ele manda um sinal alienígena aí Pelo satélite aí, eu consegui Ah Não é possível Não tem como eu tirar esse relógio do meu braço Olha, eu recomendo você dar um jeito Porque senão, alguém vai perder o braço Que? Não! Eu não quero perder meu braço! Eu vou levar o relógio Não tem como, ele não sai Não sai Você não tá entendendo? Eu preciso desse relógio Eu tenho que ser o cara mais forte O cara mais forte? Como assim? Ele tem um monte de alienígena aí Que se eu juntar todos os poderes dele Nossa, você não nem acredita O tanto forte que eu posso ser, cara Não, eu não vou te ajudar Você é mal Você tá sem o braço? Não Eu acho que você não percebeu Mas você tá na minha posse, né? Porque você tá preso aí E você não tem muita escolha Cadê meu avô? Olha o que eu tô te falando Vai ser bem difícil Seu avô achar você Melhor você me tirar daqui Senão você vai se dar muito mal O que você vai fazer? Vai chamar o vovô? É a prima? É! Meu avô vai acabar com você Ah, tá bom Tá bom, senta aqui Vamos ver se ele vai chegar Por favor, me tira daqui Eu não tenho nada a ver Eu não peguei de propósito esse relógio Na verdade Mas eu preciso dele Ele caiu do céu E eu cheguei perto dele E ele grudou no meu braço Como assim? Eu não sei Ele só grudou E até hoje não saiu E o que você tava fazendo perto dele? Eu 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 tava olhando É, então eu acho que alguém caçou, né? Não, 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 não Eu não tenho culpa Você tá dificultando as coisas Eu preciso muito desse relógio Eu quero ter o poder de dominar planetas Olha Dominar planetas? Isso mesmo Como a Terra? Cada planeta vai ser meu Principalmente Não Então eu não vou te dar isso aqui nunca Ah, mas vai sim Porque se você tá achando Que o encanador do seu avô Vai chegar aqui Você tá muito enganado E ele vai E ele vai Cadê vovô? Vem vovô Tá, pera Deve ter alguma forma De tirá-lo ele E se a gente colocar uma espécie de creme Pra ele ir deslizando Será que funciona? Você tem um burro que ele meia? Não Esse mundo não tem creme aqui não Ah, não é possível Por favor Só me tira daqui E me deixa com o braço Aqui também Ah, eu acho que não vai ser Essa proposta não é muito boa Porque aí eu vou ficar sem o relógio Pior que não tem Nada que eu possa fazer Tem sim Me dê o relógio Como eu vou tentar o relógio? Cara Eu preciso dele Eu preciso muito dele Você não tá entendendo Eu quero muito esse poder Eu quero muito possuir isso Tenta pensar em alguma maneira Que não me machuque Deixa eu ver Ah Eu tenho uma máquina Uma máquina? Sim, eu acho que essa máquina Nossa, essa máquina vai servir muito Pra eu tirar esse relógio do seu braço Ela machuca? Olha, já não te garanto nada Ah, não Vovô 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 Obrigado.